E aí galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes disso, já larga logo um like aí, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho. Mas vamos lá, e aí? Você está afim de financiar um veículo, porém você não sabe por onde começar. Você não tem ideia de como você vai fazer para financiar esse veículo. Porém, nesse vídeo eu vou lhes apresentar uma opção muito boa que é fazer esse financiamento pelo banco que você tem conta. Mesmo quando você não tem um limite pré-aprovado. Tá ok? Então assista esse vídeo até o final para não perder informações importantes. Bora para o vídeo? Então bora lá. Cá estou eu aqui na minha conta do Santander. E a gente primeiramente vamos entrar aqui no extrato consolidado mensal. Para ver se você já não tem esse limite pré-aprovado e não sabe. Você vai escolher o último mês, logicamente. Vai clicar em opções e visualizar. Logo que você tiver acesso ao seu extrato consolidado, Na segunda página aqui você vai ver essa opção, limites de crédito. Onde você vai ter todos os seus limites pré-aprovados. Que no meu caso aqui tem só limite para financiamento de casa. Tá? É um limite para financiamento de imóveis. Então, ou seja, eu não tenho limite pré-aprovado para carro. Só que para mim é assim, para você pode ser outra informação. Você já não pode ter o limite para imóveis e você pode ter o limite para carro. Ou você pode ter o limite para imóveis, para carro e para crédito pessoal. Então, saindo aqui, você vai na aba de financiamento. Você vai localizar essa opção, financiamento de veículos. Que é onde você vai preencher, se você já tem algum veículo em mente. Você vai preencher, vai colocar a montadora do veículo. O modelo, tudo certinho como eu vou fazer aqui. No meu caso aqui, como não é minha intenção financiar e só para demonstrar. Eu vou escolher um veículo aleatoriamente aqui. Estou escolhendo a GM. Vou colocar aqui um ano, sei lá, de 2013. Vou escolher um modelo qualquer aqui. Nada muito absurdo. Nenhum veículo de valor muito caro. De repente, aqui um Prisma. Digamos assim, quanto deve estar custando um Prisma 2013 hoje em dia? Uns 30 mil, não sei. Então, vamos tentar com esse valor. Vou colocar aqui 30 mil. Selecionar o estado aonde você vai financiar o veículo. Que no meu caso é Rio de Janeiro. E vamos continuar para ver a próxima etapa. Nessa etapa aqui, eles vão pedir as seguintes informações. Como vocês estão vendo aí na tela. E-mail, número de celular, data de nascimento, CPF. Pergunta se você tem CNH ou não. E aonde você vai comprar o carro. Você vai comprar em uma loja parceira do Santander. Ou se você ainda não escolheu. Lembrando que não necessariamente você precisa comprar em uma loja. Você pode comprar particular também. Você não é obrigado a comprar de nenhuma agência. Aprovando o limite, você compra de quem você quiser. O carro estando com a documentação ok, você consegue financiar. Eu indico colocar a opção aqui de que possui CNH, tá? Alguns bancos não fazem financiamento para quem não tem CNH. Então, coloca que tem CNH depois que já estiver tudo prontinho. Então, nesse momento você vai ver a simulação. Vai ocorrer uma virada de tela. Com essas informações aqui, como vocês podem ver. O banco, no meu caso, como eu já tenho outras linhas de crédito do banco Santander, ele está me pedindo 24 mil de entrada dos 30. Ou seja, o banco só vai liberar 6 mil para me financiar. Ô, Carlos, mas 6 mil reais para financiar um carro de 30, é melhor comprar um carro à vista. Gente, mas esse é no meu caso. Isso vai de CPF para CPF, de relacionamento para relacionamento. O meu relacionamento no banco hoje, eu tenho outras linhas de crédito sendo utilizadas. Então, nesse momento, de acordo com a minha renda total, o banco só pode liberar esse valor aqui. Isso pode mudar? Sim, isso pode mudar. Hoje pode ser 6, daqui a um mês pode ser os 30 mil. Pode estar financiando sem entrada. No momento em que você fizer essa simulação, pode vir informando que você não tem valor disponível para liberar, ou pode vir uma informação de que você vai dar zero de entrada, ou 20% de entrada, ou 30% de entrada, ou 50% de entrada. Vai variar de acordo com o seu perfil no banco. Deixo bem claro isso. Não quer dizer que caso você venha fazer a simulação, você também terá só apenas 6 mil reais disponível. Então é isso. Após você já ter feito a simulação, o banco vai te informar o valor que eles vão liberar. Você vai escolher quantas parcelas você quer. No meu caso, aqui, automaticamente, ele já veio em 48 parcelas. Aqui está informando que devido ao meu relacionamento, eu vou ficar isento da tarifa de cadastro de R$730. Beleza? E após você continuar, essa proposta vai ficar gravada no sistema. Ou seja, você concordou e essa proposta vai ficar gravada. Mas não quer dizer que você está fechando o negócio. Você tem que ir na sua agência para formalizar isso aí. Sugiro que você faça quando você já tiver um carro em mente, quando você já tiver visto o carro, já combinado com o comprador, documento estando ok. E aí sim, você vai poder ir na sua agência. Você vai ter, salvo engano, 48 horas ou 72 horas para comparecer na sua agência para formalizar isso daí. Qual a documentação necessária para você concluir o cadastro? Só o compra e venda do veículo. A única coisa que o banco pede é o compra e venda do veículo para poder alienar o carro. E outra coisa muito importante é que o documento do carro deve estar no nome do titular que irá receber o dinheiro. O dono do veículo deve estar presente com você no banco, no momento, porque o valor será transferido para a conta dele. Ele tem que assinar lá, sinalizando que ele recebeu o valor combinado para concretizar a compra. O veículo não pode ter dívida nenhuma e PVA, multa, o documento tem que estar totalmente em dia. Senão, o banco não financia. Senão, não vai aprovar. E você vai perder seu tempo. Tá ok? Bom, galera, então é isso. Como vocês podem ver, não tem mistério nenhum financiar um carro pelo seu banco. Não é nenhum bicho de sete cabeças e você pode, sim, ter o seu carro sem muita dificuldade. Deixo claro de que comprar um carro no particular, você olhando o carro direitinho, andando no carro, de preferência levando um mecânico de confiança, é bem melhor do que você comprar na agência. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa simulação eu fiz aqui pelo Santander, pelo Itaú não muda muita coisa, pelo Bradesco não muda muita coisa. Todos os bancos te dão essa opção do pré-aprovado. Se você já tiver pré-aprovado, é 90% do caminho andado. E mesmo que você não tenha pré-aprovado, como vocês viram aqui, você pode fazer a simulação, que aqui no caso do Santander, eles fazem aprovação do seu limite na hora. Em outros bancos que não têm essa opção, você pode ir direto na agência e conversar com o seu gerente. Porque mesmo que o limite não esteja pré-aprovado, o gerente formalizando uma proposta, você também tem muitas chances de financiar o veículo. E uma excelente notícia é que mesmo com o nome restrito, você pode sim conseguir financiar um veículo. Ocorre que o banco, de acordo com o seu relacionamento, se você tiver um bom relacionamento com o banco, o banco pode sim te pré-aprovar um valor para você financiar um veículo. Até mesmo porque o veículo fica como garantia. Então você tem uma garantia para oferecer ao banco, que é justamente o veículo que você está comprando. Então uma das primeiras coisas que você tem que fazer é entrar na sua conta e verificar na aba de empréstimos o financiamento de veículo. Ou até mesmo como eu mostrei no vídeo, olhando o seu extrato consolidado, que antigamente chegava em casa todo mês. e hoje em dia você tem a opção de receber ele online ou receber pelos correios. Porém, alguns bancos, inclusive o Santander, dependendo do seu pacote de serviço, vai cobrar por esse envio, salvo enganas, que é R$ 6,50. Então eu também não acho necessidade de você receber em casa, já que você pode entrar na sua conta e ver direto lá. No Itaú também é a mesma coisa, você tem o seu extrato consolidado lá, que vai mostrar todas as suas linhas de crédito pré-aprovadas para você utilizar. Então é isso. Mesmo com o nome sujo, não desanime, você ainda pode conseguir financiar o seu veículo sim. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. e quando eu tiver tempo, eu terei prazer em responder vocês. Tá ok? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!